E aí galera, tô invadindo aqui mais uma vez, e dessa vez com uma perguntinha. Vocês já conseguiram garantir o presente de final de ano daquele seu amigo ou parente que ama viajar? Então, eu tenho aqui uma opção bem legal pra mostrar pra vocês, que é a Tectawa da City Summit. Uma toalhinha de ultra-absorção feita em microfibra, e aqui ó, vou mostrar pra vocês, ela realmente leva o selo microfibre. Então, ela realmente garante a qualidade do tecido. E por falar em qualidade, vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui ó, um pouquinho do tecido dela. Ela é uma toalhinha felruda, e ela tem essas cerdinhas que ajudam a dar maior conforto ao toque, tá? E ajuda também na absorção. E por falar em absorção, ela consegue absorver seis vezes o peso dela em água, e ela consegue absorver até dez vezes mais do que uma fibra de algodão. Legal, né? E além disso, ela tem aqui ó, uma sacadinha, que é esse lupinzinho aqui, que você destaca, passa no ganchinho e prende de novo. Então, ela não vai ficar jogada em qualquer lugar. Você pode pendurar ela em qualquer ganchinho. Além disso, ela vem nessa casezinha super bonitinha, pra transporte. E ela consegue, você abre ela em zíper, né? Pra facilitar, isso facilita bastante. E ela tem esses furinhos aqui ó, que ajudam na ventilação, enquanto a toalhinha estiver aqui dentro. Eu vou ter ela no M e no G. No G eu tenho no azul e no verdinho, e no M eu tenho no cinza e no azul. Tenho dois tamanhos pra vocês escolherem. E aí, vai ser um presentão em tanto, hein? Pra quem gosta de viajar. Super prática e funcional. Bora garantir? Porque eu também já garanti a minha.